Nesta terça-feira, damos sequência às entrevistas, onde os candidatos têm até 15 minutos para responder as perguntas, que nós vamos direcioná-los e que seja também as distintas em suas respostas para deixarem um bom espaço para que ele consiga expor a sua vontade e falar sobre a sua proposta como conselheiro tutelar. E hoje nós temos aqui a presença da Andressa Elisa Doula, que vai se apresentar também e trazer aí a nossa população sobre aí o seu conhecimento e como que está a sua preparação para esse pleito das eleições do Conselho Tutelar 2023. E você pode ficar bem à vontade, né? Fale como se você estivesse falando lá com seus eleitores, né? A primeira coisa que nós queremos saber de você é quem é Andressa Doula? Bom dia. Então, como vocês disseram, eu me chamo Andressa Elisa Martos Antunes. Na campanha eu estou utilizando apenas Andressa Elisa Doula, né? Doula é minha ocupação, depois eu vou falar rapidamente sobre isso para as pessoas saberem. Então, quando vocês colocarem lá o número 11, vai aparecer na urna Andressa Elisa Doula. Vou fazer uma breve descrição, eu sei que tem a filmagem, mas para quem somente está ouvindo, né? Da minha aparência física, eu sou uma mulher de 1,73m de altura, sou morena, dos cabelos curtos, castanho escuro, os olhos castanho escuro também. Eu tenho 34 anos, sou filha do André Luiz, que mora lá no oeste do Paraná, da Elisabeth, que mora em outro país, mora no Canadá, nenhum deles residem aqui em Guaratuba. Sou casada com o Tiago, ele tem 39 anos, nós estamos juntos há 10 anos, casados há 7. Juntos a gente tem nossa família, nós temos duas filhas, uma se chama Olívia, que logo agora no dia 2, um dia depois da eleição vai fazer 4 anos. E a nossa outra filha é Isadora, que há 5 meses nós a perdemos, ela já estava no finalzinho ali da gestação, de 9 meses, então é um pouco difícil falar sobre isso, mas é um capítulo da minha história, faz parte da minha história, então acho importante falar que nós temos duas filhas. E, enfim, o meu marido, como eu estava falando, ele é psicólogo, trabalha no fórum aqui de Guaratuba, psicólogo do Serviço Auxiliar da Infância e Juventude, e foi nesse meio que a gente se conheceu, nesse meio da defesa e garantia dos direitos da criança e do adolescente que a gente se conheceu, só que lá eu moramos, que é a cidade onde a gente morava antes de nos mudarmos para cá. A gente mora aqui há 4 anos, e na época, há 10 anos atrás, eu estava no meu primeiro trabalho como assistente social, que eu tenho formação em serviço social, e eu trabalhava numa instituição de acolhimento para crianças e adolescentes, que chama-se Abrigo Tia Lili. Então foi ali que a gente se conheceu, nesse meio ali da defesa dos direitos da criança e do adolescente. Bom, uma característica minha, eu sou bastante falante, acho que para esconder um pouco a minha timidez, eu falo demais, e uma das coisas que eu mais gosto é estar com a minha família e poder preparar ali alimentos, é um momento assim, abençoado mesmo, que eu agradeço todos os dias por ter essa oportunidade, né, isso é o que eu mais gosto de fazer. E, para finalizar essa parte de quem sou eu, no momento, a atividade que eu estou desenvolvendo, assim, profissionalmente, é a doulagem, né, por isso que eu coloquei doula, porque muitas pessoas aqui de Guaratuba me conhecem como doula, então, para facilitar a identificação, eu preferi colocar, e a doulagem, ela é, assim, é um acompanhamento que eu presto às mulheres que estão no período da gestação, parto e pós-parto, imediato ali, o porpério. É um acompanhamento de informação, né, um apoio físico, emocional, para que ela consiga passar esse período de gestação, parto e pós-parto, de uma forma mais consciente, mais informada, mais tranquila. É essa atividade que eu desenvolvo atualmente aqui em Guaratuba. E também a consultoria em aleitamento materno, que é o apoio para as mulheres que estão no período da amamentação, levando informação e, enfim. Andressa, e o que levou você, com todo esse seu histórico, né, de apresentação, a você também pleitear essa vaga ao Conselho Tutelar de Guaratuba? Então, o que me levou foi poder, eu vi ali no edital, quando lançou o edital, uma oportunidade para eu poder fazer algo que eu já fiz durante muitos anos, que é o atendimento a crianças e adolescentes vítimas de violência, né. Conforme eu falei agora há pouco, eu tenho formação em serviço social, então eu trabalhei oito anos como assistente social e, durante esses oito anos, atendendo diretamente crianças e adolescentes vítimas de violência. Primeiro foi num abrigo, depois, por um tempo, eu coordenei um abrigo de crianças de zero a seis anos, que ficam institucionalizadas, e depois eu fiz o concurso do município de Humoarama, entrei como assistente social e trabalhei no CREAS, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social. E lá no CREAS eu atendia também, diretamente, crianças e adolescentes vítimas de violência. Então, também coordenei por um tempo esse órgão lá em Humoarama. Então, quando eu vi o edital, eu vi uma oportunidade de eu voltar a fazer algo que eu tenho experiência de atendimento, de trabalho, e também na questão da formação. Além do serviço social, eu tenho uma pós, em gestão social e em políticas públicas. Tenho mestrado em serviço social, direitos humanos. Então, eu vi ali uma possibilidade. Durante esse tempo que eu fiquei sem trabalhar na área do serviço social, como assistente social, eu optei em fazer esses cursos complementares, da dolagem, da consultora em eleitamento, que eu vi ali uma possibilidade de eu estar mais nos primeiros anos ali da minha filha, mais perto dela em questão da maternidade. E agora ela está com quatro anos, tive a situação da minha perda, me fez repensar se realmente eu iria continuar nesse pleito, nesse processo. Mas, entre trancos e barrancos ali na parte emocional, a questão ali da perda, apesar da perda, eu tenho que continuar. Então, isso me fez optar em continuar no pleito e buscar se eleger como conselheira tutelar. Então, essa pergunta que eu faria para você sobre experiência que você acha fundamental, eu não precisei fazer, porque você já falou muito sobre isso e dá para perceber que você tem realmente uma larga experiência. Vamos falar do ECA, então, né? O ECA, vocês foram, inclusive, tiveram que passar por um teste, né? Uma prova para que vocês estivessem aí como candidatas. E o que é o ECA para você? O que representa essa lei criada do ECA? Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Ele é uma lei ali fruto de muitas lutas, né? Fruto de uma conquista mesmo no âmbito ali da criança e do adolescente. E ali onde estão os direitos fundamentais da criança e do adolescente, que é onde o conselheiro tutelar deve se basear, né? Para poder atuar. Ali está toda a regulamentação na parte ali das atribuições do conselheiro tutelar. O que ele tem que fazer está todo descrito ali. Então, assim, a minha atuação, né? Enquanto conselheira tutelar vai estar totalmente baseada no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma lei importantíssima, que, embora tenha havido muitos avanços, a gente ainda tem que se basear muito nela para poder avançar cada vez mais na defesa e proteção dos direitos da criança e do adolescente. Então, enfim, resumidamente, é o ECA, o conselheiro tutelar tem que pôr debaixo do braço e sair com ele, né? Na hora que está trabalhando. Você falou bastante, Andressa, sobre trabalho voltado, né? Instituições, órgãos dentro de atendimentos, que compõe hoje a rede também de atendimento da criança e adolescente. Abrigo, Crás, CREAS, toda uma rede que é também atendido junto com as demandas do Conselho Tutelar. E como nós já fizemos ontem, no primeiro dia de entrevistas para os candidatos, para o Alice e também para a Ana Carolina, também perguntamos a você. Como se vê hoje as políticas públicas voltadas à criança e ao adolescente, na elaboração e na execução das políticas públicas? Eu vejo, assim, que essa articulação entre os órgãos que atendem a criança e adolescente, isso não só dentro da assistência social, mas dentro da política de saúde, política de educação, eu vejo uma grande necessidade de continuar esse trabalho articulado nesse atendimento, porque uma política pública apenas, ela não é suficiente para suprir toda essa demanda, que muitas vezes uma criança e um adolescente que está numa situação de violência, uma política pública apenas não é suficiente para poder alcançar e superar esse momento. Então, eu vejo a necessidade de continuar essa articulação. Acredito muito nos conselhos municipais, seja da saúde, da educação, da assistência, especialmente no cargo de Conselheiro Tutelar, a atuação direta junto ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que é um espaço importante na elaboração, no controle dessa política pública. Então, como Conselheira Tutelar, eu também, uma das funções do Conselheiro Tutelar é encaminhar relatórios mensais de dados, assim, acerca dos atendimentos. Eu acho isso fundamental, eu acredito que eu conseguiria fazer algo bem interessante nesse sentido para poder pegar os dados do município e fazer diagnósticos para fundamentar uma política pública dentro do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Então, eu acho que seria isso, mais ou menos. Exatamente. Boa ideia. Agora, então, você tem mais três minutos e você vai usar esse tempo, então, para pedir o voto. Agora, seja a política. Então, gente, eu espero que todos vocês que estejam me ouvindo nesse momento, que vocês exerçam esse direito, no dia 1 de outubro, de estarem lá votando para Conselheiro Tutelar, votando número 11, que, para mim, para que eu consiga me eleger enquanto Conselheira Tutelar. E é muito importante que a população participe desse momento. Então, acredito que eu tenho bastante a contribuir nesse cargo, como Conselheira Tutelar. Então, espero vocês, todos vocês que estão ouvindo, conversem com as famílias de vocês, com os amigos, peçam que vá aos locais de votação e exerçam esse direito de poder escolher quem serão os cinco Conselheiros Tutelares que estarão à frente da gestão 2024 a 2027. E votem 11, votem Andressa Elisa Doula, que eu estou aqui para poder contribuir e, de alguma forma, ajudar com base no que eu já fiz e com base nas coisas que eu sei e que eu conheço dessa área. Então, conto com o voto de todos vocês. Obrigada.